O TRT da Sétima Região recebeu entre os dias 20 e 24 de agosto a visita do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia. Ele averiguou diversos ambientes do tribunal. Esse procedimento chamado de correição ordinária acontece a cada dois anos nos tribunais regionais do trabalho. O objetivo do Corregedor é avaliar pessoalmente o andamento dos processos, documentos, registros e sessões judiciárias. O comportamento e a eficiência dos magistrados também são examinados pelo Corregedor. O objetivo central é verificar o trabalho dos magistrados, sejam eles principalmente de segunda instância, que são os desembargadores, que estão aqui no Tribunal Sede, mas também a situação das varas no que se refere aos prazos do julgamento dos processos, da marcação das audiências, para que tudo ocorra de uma forma rápida e dentro do que prevê a legislação. Ao final da visita, o ministro elaborou uma ata que foi divulgada em sessão e lida pelo diretor de secretaria da Corregedoria. No conteúdo do documento, consta a avaliação geral do órgão e as recomendações para aumentar ainda mais a produtividade do tribunal. Segundo a análise, o TRT da sétima região é o terceiro melhor do país em prazo processual e entre novembro do ano passado e maio deste ano, o órgão atingiu uma produtividade de 120%. Os índices de conciliação aqui na Justiça do Trabalho do Ceará estão acima da média nacional. Mais de 23 varas têm índices de conciliação realmente considerados excelentes em comparação com o padrão nacional. Algumas metas de primeira instância não foram atingidas, como o tempo médio de duração do processo, o índice de ações coletivas julgadas, além do percentual de conciliações e redução do acervo dos maiores litigantes. O ministro, no entanto, reconheceu que a redução no orçamento dos tribunais regionais impactou diretamente a produtividade. As dificuldades maiores que a Justiça do Trabalho tem enfrentado diz respeito à falta de recursos e também de profissionais, servidores e servidoras que as normas orçamentárias têm inibido a contratação. Nós temos um grande número de aposentadorias e essa reposição não é feita na velocidade necessária para manter um serviço de elevada qualidade à população. Em reunião com a Associação Cearense dos Advogados Trabalhistas, o ministro revelou que, com o encolhimento da verba, o TRT da sétima região virou o único do país a ter menos juízes substitutos do que titulares. A deficiência no número de servidores e outras medidas de economia foram discutidas no encontro. Todo o Estado vinha com algumas dificuldades, algumas varas que ficavam sem juízes e ele realmente nos confidenciou que, não a confidência, mas ele revelou que o Estado do Ceará é o Estado que tem menos juízes substitutos, então acaba que ficamos com uma certa deficiência em relação a isso. Mas o principal realmente era tentar com que o TRT tivesse uma homogeneidade de procedimentos. Há necessidade para uma maior segurança jurídica que haja uma uniformização de pensamento e de procedimentos entre todos os juízes. Apesar das limitações, a Correição Ordinária Regional tem aperfeiçoado o trabalho das varas trabalhistas do Estado. Em 2017, foram realizadas 39 correições. Esse ano, até agosto, já foram realizadas 22. Com isso, das 37 varas trabalhistas cearenses, 12 estão entre as melhores do país, feito o que é reconhecido pela advocacia local. De um modo geral, a justiça do trabalho do Ceará, pela quantidade de pessoas que tem, pela quantidade de varas e juízes, ela é uma justiça ainda muito celery. 11. 14.